Cláudio Ramos, com 50 anos, teve uma semana complicada. Depois da festa de aniversário da TVI, o apresentador ficou doente, precisou de soro e esteve a vomitar, o que o impediu de estar na emissão especial de terça-feira, dia 20. Mesmo assim, nessa noite, lá conseguiu apresentar a gala do Big Brother, desafio final. A malta tem de perceber que isto não é tão simples como parece. O Sr. Cláudio, ontem, esteve o dia inteiro a vomitar, doente, esteve a soro e à noite esteve 3 horas a apresentar uma gala, disse Cristina Ferreira, a apresentadora e diretora da TVI, no 2 às 10, na quarta-feira, dia 21. Na sexta-feira, dia 23, Cláudio voltou a falhar o programa da manhã ao lado de Cristina. Dizia-se por aí que podia ser por causa da doença e de estar cansado com tanto trabalho. Decidiu tirar uma folguinha. Coitado que ele merece, anda a trabalhar muito e pensou que eu ia ficar sozinha e abandonada. Mal sabia eu que ia substituí-lo por três dos pais mais giros desta estação, explicou a apresentadora, falando sobre Fernando Pires, Pedro Sousa e Tiago Teutónio Pereira, atores da novela Queridos Papais, que apareceram no início do programa. Mas, na realidade, as razões eram outras. Diz o Correio da Manhã que o Cláudio Ramos pediu folga para não se encontrar com o André Ventura. O candidato foi convidado de Cristina Ferreira na emissão de sexta-feira, dia 23, e o Cláudio já tinha dito publicamente que não gosta do político. É importante recordar que em julho de 2019, no programa Passadeira Vermelha, SIC Caras, Cláudio Ramos fez duras críticas a André Ventura, declarando Eu não gosto do André Ventura, não gosto das coisas que ele diz, não gosto das coisas que ele defende. Acho que nos representa muito mal, representa muito mal as poucas pessoas que eventualmente podem ter votado nele. E acho até perigoso darmos este tipo de palco. O político respondeu nas redes sociais, afirmando, O inarrável Cláudio Ramos disse hoje que eu sou um político muito perigoso e que não gosta de mim. Não te preocupes, Cláudio, também não fazes o meu género. Não te preocupes, Cláudio, também não fazes o meu género.